Fala aí meus amores, bem com vocês, esse é o Márcio do Dia aqui no canal, e gente, olha aqui quem apareceu depois de alguns dias, sério, eu tava muito desanimada, eu não tinha vontade pra gravar um nada, mas eu já tô aqui com os pés no chão, tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo aqui, né mãe? Apareceu a mulherinha, mas mãe, apareci depois de alguns dias, depois de um ano, eu ia dizer, e por que você desanimou? Por que será? Por que será família? Por que será né mãe? Na verdade gente, essa aqui é a aula do meu irmão, meu irmão tá ali deitado, Felipe assiste essa aula, gente, quando vocês ficam na aula lá, ele meu irmão ali deitado, e gente, essa aqui é a minha aula, ai me mandaram mensagem não, gente, tá passando a minha aula, eu tô gravando vídeo pra vocês aqui, porque não pode perder tempo né gente? Oi, Felipe falou um pouco, vai saber que o professor vai assistir vídeo, vai saber que o professor vai assistir seu vídeo, professor, não manda esse vídeo pro meu professor, senão ele vai me notar zero em tudo, e eu já tô ferrada com as notas, mas ninguém precisa saber disso, ai, eu falei, pô, eu tô falando já. Vocês estão achando online na casa de vocês? O presencial? Gente, vocês estão achando? Porque eu tô, tô marcando presença aqui, né Fê? Tá marcando presença? Marcando presença. Só presença. Irmã, não deixaram, eu bati nele porque eu tô achando tudo. Vocês estão de castigo, ó. Viu, Felipe? Ó, isso que dá, não achei as aulas. Gente, falam bem a verdade pra vocês, é só hoje que a gente tá fazendo isso, porque como vocês viram no Xempletamb, a gente tá aqui pra ir no shopping e comprar um tênis que eu quero muito, muito, muito tempo. Só que agora é o momento que eu preciso realmente de um tênis. Tá precisando. Porque, gente, eu tô com uma bota aqui porque eu não tenho mais tênis. Porque, gente, eu tenho um tênis que eu uso esse tênis pra tudo, pra tudo, pra tudo. E foi um tênis que o meu irmão me deu, gente. Deu no Natal. Deu no Natal, eu falei que eu ia cuidar muito daquele tênis. E agora ele tá cheio de barro. Eu achei, é isso que aconteceu. Gente, esse tênis tá cheio, cheio, cheio de barro. Eu ferrei muito aquele tênis, eu acho que eu perdi aquele tênis. Não, dá pra lavar, mas ele não vai ficar todo branquinho. É, não vai ser como antes, né, mãe? É. Mas, ó, eu acho que esse tênis a gente pode usar pra, tipo, em massa, essas coisas, né? Porque a gente não pode perder aquele tênis, porque aquele tênis foi caro. Não, perdeu, não perdeu, mas não dá pra mais ficar passando. É, não dá pra voltar com aquele tênis. Vai ficar igual couro de crocodilo, vai ter umas crostas. Mas, gente, enfim, a gente tá indo pro shopping hoje, a gente vai comprar o tênis que eu tanto quero. Eu vou mostrar o tênis que eu quero comprar. Minha mãe aqui, que vai pagar, né? É, eu que vou embolsar. Minha mãe... É igual o meu, assim, ó. Não, pra isso não, eu quero comprar um branco. Ele é muito bonito. Você vai ver como que o tênis é, mãe? Não, eu não vou comprar tênis pra ninguém. Vou cobrar pra mim. Ó, mãe, como que você consegue? Você fala mal dos meus tênis, fala que eu não cuido, eu não sei o que eu peguei de uma chuva. Você fala mal dos meus tênis, fala que eu não cuido, mas olha o seu. Cadê o de epóxi? Cadê o... não, super bom. Ai, amor, gente, ai... Eu não vou comprar dois já. Não falo nada, não falo nada. Dois pra mim? Não, um pra mim pra você, né? Não, eu quero dois pra mim. Ué, vai ser um cada pênis. Tia, você não tá merecendo tênis não, ó. Por quê? Tá tirando nota abaixo, eu não estuda. Isso sim, gente. Não aguento mim, fiquei triste. Mas, gente, seguinte, vou comprar um tênis pra minha mãe, então. Vou comprar um tênis pra você. Quer um tênis? Quero. Vou dar um tênis pra você, então. Então, esse vídeo vai ser todo patrocinado. Que isso? Mas, gente, é isso. Vou comprar um tênis, vamos comer? Vamos. Vamos, 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 porque a gente tá rolando demais aqui. A gente vai ver que tá lá, já. Gente, já estamos aqui no carro. Já chegamos aqui no shopping e a minha mãe quase esqueceu a chave do carro. Gente, ela ia deixar tudo aberto aqui de novo. É pra facilitar a vida do ladrão. Ai, mãe, ai, mãe. Só ela mesmo. Agora partiu comprar meu tênis dos sonhos. Não sou eu não, você vai comprar um tênisinho. Aquele tênis é lindo, mãe. Eu te mostro na loja. Mara que eu tenha seu número. Mara, mãe. Obrigada por gostar dos meus sonhos, viu? Gente, seguinte, meu irmão não quis vir. O Felipe, ele não quis vir. Ele quis ajudar meu irmão a gravar os vídeos dele. Então... Só estamos nós. Só estamos nós de nós novamente. E o cartão de crédito. Você tá com? Claro. Ai, que suspeito que você tinha esquecido lá na casa. Meu Deus, a gente não veio a tomar pra cá, não. É sério, tá com você, né? Eu peguei. Certeza? Peguei. Você tá doido? Ah, não sei. Você esqueceu a chave do carro dentro do carro. Eu tô ficando meia doida. A mãe tá ficando velha. É isso. Velha, ponto final. Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Não gosto da sinceridade, né, mãe? Assim, a verdade machuca, eu sei. A verdade dói. A verdade dói, então. Mas eu só esqueci, achava que o carro... É, amor. Mas mãe, a verdade dói. A verdade dói. A verdade dói. Dói. Dói, dói. Dá um pouquinho. Ai, Belice, chega. Belice, chega. Ai, Belice, chega, Belice. Mas, gente, é isso. Já estamos chegando aqui no shopping. Quando a gente já chega naquela loja, a gente volta a gravar pra vocês. É. Torçam por mim. Torçam por mim, na verdade, né? Eu tô com o número dela. Nossa, hoje. Vai, mãe, coloca a álcool aí. Acabou, parece? Não tem. Ai, Belice. Vai. Desculpa. Desculpa. Que coisa. Sapato não precisa. Não tira a mão. Fica isso. Não, eu vou passar no banheiro e ele volta. Gente, caiu tudo no meu tênis. Nem caiu na minha mão. Eu não vou comprar tênis pra vocês. Vocês já estão assistindo esse. Imagina o novo. Gente. Vai, mãe. Gente, já estamos aqui na loja de tênis. Gente, olha esse tênis aqui. Sério, ele é muito doido. Olha isso. Olha o bonitão, né? Rosão, laranja, amarelo, verde. Nossa, esse tênis é muito doido. Tem todas as cores. Tem todas as cores, sério. Nossa, ele é muito bonito. Bonito. Nossa, que bonito, né, mãe? Bonito demais, gente. Bonito, olha. Demais. Demais, muito bonito. Mas sério, ele compensa, tipo, para tudo isso. Ele é muito bonito. Tá falando pra minha mãe, prego pra vocês. Gente, esse tênis é muito apaixonada. Ele acabou de chegar aqui na loja e o cara falou que chegou hoje e acaba hoje. Chegou hoje e o cara falou que já acaba hoje. Meu Deus do céu. Acaba rápido. Acaba rápido. Na verdade, esse aqui foi o que o Léo comprou nossa, né? Foi esse tênis? É, mais ou menos esse estilo, assim. Aham. Acho que é esse aqui. Foi esse tênis que ele comprou. Mas, gente, olha esse tênis, é mó bonitão. Tem um... Nossa, que chique o irmão tá. Mas, gente, tem lá de pedir tênis aqui. Como você vai escolher pra se apresentar? Ah, eu acho que foi. Gente, eu tô apaixonada nesse tênis, sério. Eu queria muito tênis branco. Mas esse tênis branco, a menina, eu confia muito. Mas esse tênis eu vou cuidar. Certeza, me conhece. Tem que cuidar, hein? Combinado? Combinado, combinado. Mas, gente, eu falo que eu vou pegar esse tênis pra eu provar. Vamos ver com o que eu não quero, né, mãe? É, vai ficar lindo, né? Vai ficar bom, né? Tomara que eu não tenha seu número. Nossa, mãe. Não é isso, não pode. Mas, gente, eu falo que eu não quero, né? Não é isso, não pode. Sim, eu falo que eu não quero, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.